CD, volume 1 da Refrigeração Mazagão O Frio no Ponto Certo Produções e Mixagem DJ Silvano Neto A Maria Maria A Maria Maria De Nanda Caleleco Sempre o ano e o Pateça A Maria Maria A Maria Maria De Nanda Caleleco Sempre o ano e o Pateça Liatur ficaram lá Todas a Jamaica das Magas Manolo e das Pipas Filipe, Chica e a Maria Jú também passou por lá Conta a Dungula e o Tioze E a Ina e a Notina E a Mamã e a Angelina A Maria Maria A Maria Maria De Nanda Caleleco Sempre o ano e o Pateça A Maria Maria A Maria Maria De Nanda Caleleco Sempre o ano e o Pateça Sérgio, que a Soma passou lá E do meu Pateça Chocolate e o Pepe Também passaram a Maria A Maria Maria O Cativa e o Nelson Santos Capes e Pananas Pransando nas dez novas bocas Era só alegria lá A Maria Maria A Maria Maria A Maria Maria De Nanda Caleleco Sempre o ano e o Pateça A Maria Maria A Maria Maria De Nanda Caleleco Sempre o ano e o Pateça A Maria Maria De Nanda Caleleco A Maria Maria A Maria Maria Tá precisando fazer aquela limpeza ou instalação no seu ar-condicionado ou central de ar? Refrigeração Mazagão é a solução. Telefone WhatsApp nove nove um quatro sete vinte e oito vinte e quatro ou nove nove um cinco três oitenta e nove meia três. Música 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 Transparecer a sua alegria e simpatia O povo africano sempre humilde Mesmo sofrendo nunca a dez Transparecer a sua alegria e simpatia Tem riqueza no seu corpo Tem história e turismo Tem riqueza no seu corpo Tem história e turismo Coragem 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 Para enfrentar Tem que ter muita coragem 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 mãe Para enfrentar Tem que ter muita coragem 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 Para enfrentar Tem que ter muita coragem 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 mãe Para enfrentar África negra, África branca África mista, África qualquer África sem panteiras de religião África negra, África branca África mista, África qualquer Sem fome e pobreza Reino em guerra África é de todo o mundo O berço não me unida África é de todo o mundo O berço da humanidade Coragem, coragem, coragem Para enfrentar Tem que ter muita coragem Coragem, coragem mãe Para enfrentar Tem que ter muita coragem Coragem, coragem Para enfrentar Refrigeração Mazagão O frio no ponto certo Localizada na rua Caetano da Silva 1491 Bairro Nossa Senhora de Assunção Safari crioula Safari crioula Sa caracol Sous les bananiers En liberté Safari crioula C'est un symbole 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 C'est un goût de signe C'est un symbole C'est un symbole C'est un symbole C'est un symbole De la terre Tudo lá vim por não ser, não ser Tudo lá vim por chante, chante Tudo lá vim por viver CD, volume 1 da Refrigeração Madagão O Frio no Ponto Certo, Produções e Mixagem DJ Silvano Neto Encontrar, carapação, encontrar um tralatabain Ele se naia no, ele se naia no, ele se naia no, ele fazê-me entender o que tá sentindo Me iluminam esse caminho que até imaginam Um dia, acorda, carapação, encontrar um tralatabain Ele se naia no, ele se naia no, ele fazê-me entender o que tá sentindo Será que tá segui essa ideia sem me repetir Um dia, um dia Ele se naia no, 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 ele Acorda, cara pra céu, me encontrou um estrelado também Ele se não enganou, ele se não abonou Ele fazia-me entender o que está sentindo Iluminando esse amigo pra te imaginar um dia Acorda, cara pra céu, me encontrou um estrelado também Ele se não enganou, ele se não abonou Ele fazia-me entender o que está sentindo, será que está se exigui a ser me arrepentido Um dia, um dia Ele fazia-me entender o que está sentindo, é que está na vida Ele fazia-me entender o que está sentindo, é que está na vida Na 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 Tá precisando fazer aquela limpeza ou instalação no seu ar-condicionado ou central de ar? Refrigeração Mazagão é a solução. Telefone e WhatsApp 991472824 ou 99153-8963. Mentei o apontar, meti o apine lá. É que o vô de igual ao vou, mas que é o mais sensato. Mentei o apontar, meti o apine lá. Mentei o apontar, meti o apine lá. É o vô de igual ao vou, mas que é o mais sensato. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Pai, menina, menina, menina Pai, menina, menina, menina Tá precisando fazer aquela limpeza ou instalação no seu ar-condicionado ou central de ar? Refrigeração Mazagão é a solução! Telefone WhatsApp 991472824 Vai, um bodicha vai, mais um vez pra solitão Pra ter outra maneira pra não viver Vai, um bodicha vai, mais um vez pra solitão Com o tempo ainda, não tá vivendo assim A morte, o beijo é sempre igual Já não vou poder viver assim Com o dia ali, com o dia lá Vai, um bodicha vai, mais um vez pra solitão Pra ter outra maneira pra não viver Vai, um bodicha vai, mais um vez pra solitão Com o tempo ainda, não tá vivendo assim I'm not made of steel I'm not made of stone I can't let anymore Understand how I feel I'm not made of steel I'm not made of stone I can't let anymore Understand how I feel Não pensa direito Vou encontrar outra maneira de viver Por favor, 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 por favor CD, volume 1 da refrigeração Mazagão O frio no ponto certo Produções e mixagem DJ Silvano Neto